Oi pessoal, eu estava tão falido algumas semanas atrás, não podia nem pagar meu aluguel, mas depois experimentei este jogo e ganhei muito dinheiro com ele. Sei que a internet está cheia de golpes, mas este jogo é totalmente ilegítimo. Você pode baixar este jogo e ganhar dinheiro de verdade com ele.